Música 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 Hey yo, o rap boys, all good? Aqui é o D-boy, D-D-O-PIN Voodoo aqui Dalton A idea é a s-bint Vou vir aqui, vou deixar o meu saco Só vim deixar uma dica, mano em night, zirca em janeiro Tam já viré com o programa na plataforma online YouTube, RapMoz, onde vão ficar a saber muitas cenas sobre os músicos de artistas, vão poder interagir com a malta, e é só ficarem ligados que em janeiro a malta vem para bombar, flex, salute, é uma cena de gajo, RapMoz de janeiro, poderão conhecer mais sobre os músicos de artistas, sobre a própria cultura hip hop cá em Moçambique, mano, fiquem ligados, salute, vida open, raro, minire, até o ano disso, goats de janeiro, pai, moçbado podem ter?